Olá, bom dia a todos vocês. Um excelente terça-feira. Bom dia, Vânia. Bom dia, Dani. Bom dia a vocês. Seja bem-vindo. Nós abrimos a edição de hoje falando de trânsito. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava o acidente que resultou na morte da motociclista Jocelaine Barbosa Meira. Olha, lembrando o caso, a jovem foi atingida de cheio pelo carro que furou a preferencial. O caso está sendo tratado como crime de trânsito. O acidente que matou Jocelaine Barbosa Meira, de 23 anos, aconteceu há 40 dias. O fato, registrado por uma câmera de monitoramento, mostra a violência da colisão do carro contra a motocicleta da vítima. Ela, infelizmente, cruzou a frente da Ana Paula, que, como o próprio delegado disse, o corpo da Jocelaine foi arremessado a 23 metros de altura. E só parou porque existia uma viga no local. A perícia de Curitiba já está sendo finalizada e constatou, como a gente sempre costuma dizer no meio jurídico, o corpo da Jocelaine se transformou num saco de ossos. Nenhum osso sequer se tornou intacto. Uma semana após, o senhor Josmar compareceu ao local e, ainda assim, fez a recuperação de um dente da filha e que, após, levou até o seu túmulo como momento de despedida. O caso, que até então estava sendo tratado como homicídio culposo, sem a intenção de matar, teve hoje uma reviravolta. Primeiramente, o caso foi tratado como homicídio culposo na direção de veículo, como tem de ser. Porém, durante as investigações, as circunstâncias denotaram que tratou-se, na verdade, de um crime doloso, por dólar eventual, pois a condutora, ela mesmo prevendo que poderia acontecer o resultado morte em decorrência de acidente, ela assumiu o risco de produzi-lo. Mas, pelo arremesso da vítima, também pela forma como a condutora estava no veículo, ela passou por vários cruzamentos, desrespeitando as preferenciais. O inquérito será encaminhado pela Polícia Civil ao Ministério Público, que deve decidir se oferece ou não a denúncia à Justiça. De acordo com as investigações, a partir de agora, o acidente passa a ser tratado como crime de trânsito. A família recebe um conforto, porque, desde o primeiro momento, a família sempre entendeu que não causou um acidente à morte da Juscelene, e sim, foi um dolo à intenção ou assumir o risco de matar por parte da condutora daquele veículo. A família hoje se sente um pouco mais confortada. É um passo que se dá até o plenário do júri, onde a sociedade de Toledo vai julgar se realmente a morte da Juscelene foi de maneira culposa ou foi de maneira dolosa. A Polícia Civil foi minuciosa na investigação, que trouxe elementos novos que sustentam a teoria de crime de trânsito. A polícia encerra agora as investigações, encerra o inquérito policial, apresenta ao Ministério Público as circunstâncias do caso, que denotaram o crime doloso, como eu falei. Isso afasta, a princípio, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, incidem as normas do Código Penal acerca do crime doloso, mas isso é apresentado ao Ministério Público, como ele é o titular da ação penal, ele vai decidir se há ou não essas circunstâncias caracterizadoras e vai apresentar denúncia no Poder Judiciário. O pai da vítima acompanhou a entrevista coletiva, mas não conseguiu falar com a imprensa. Em nenhum momento foi estipulado nenhuma tratativa de aproximação da autora com a família da Juscelene. Nós buscamos, através do advogado de defesa, a intenção de aproximação, porque o que a família também espera é um contato humano, uma resposta, um pedido de desculpa. E até presente momento isso não foi feito. A gente aguarda que até o plenário do jurídico seja feito pela condutora, numa tentativa não só de retratação, mas um pedido de desculpas e um conforto para um pai, para uma família que chora. A própria amiga dela, que estava dentro do veículo, um dos militares que atendeu a ocorrência, ouviu uma delas no hospital, ele não soube precisar quem era, mas que elas tinham feito uso de bebida alcoólica e droga. Que a justiça seja feita, né?